Fala aí galera, serviço sinalizado, instalação de porta no decorrer, vidro pintado, puxador inox redondo. Não tem necessidade de ter tranca, porque aqui é só para dividir o ambiente. Exemplo, aqui é a sala e atrás da porta é a cozinha. Então, para não ter aquele lance de a pessoa estar lá na cozinha, tendo fritura e o cheiro vindo para o lado de cá, então é feita essa porta aqui. Ali em cima foi colocado um vidro fixo, pintado também, porque aqui é assim, esse vão todo aberto. Ele é todo aberto em cima também, então tinha que fazer essa divisão em cima, esse vidro fixo em cima. O fio fixo ficou na direção do final do móvel. Vai ficar bem alinhado. Aí o serviço feito no capricho, com a dobra aqui da capa, sempre tem que ter uma dobra aqui, com tapa canal embaixo. O multividacelo não coloca o tapa canal embaixo, deixa aqui sem, para poder economizar. E aqui o trilho aqui, o trilho inferior, ele tem que ter uma pida aqui na passagem, e ele para aqui no final do vidro móvel. Vou utilizar esse perfil aqui, para servir de batente. Está aí o serviço feito. É isso aí galera, mais informações no telefone, 975184277. Vou falar com o Thiago, autor do trabalho. Valeu galera.